Aí, tá cheio de graça ele, sério. Isso é foda, viado. Não pro homem que salvar, não, sério. Olha! Pra brincar. Para de meter o louco, acho. Ele tem medo, porra. Medo do quê, viado? Racha ontem ficou vivo sozinho, foi a mesma coisa. O cara só jogou e ganhou, viado. Ninguém quitou, viado. Mas é só... É só que foi a mesma coisa ontem, viado. Foi a mesma coisa ontem. Ontem foi início de jogo, morreu... Morreu Twin Clock. Morreu Twin Clock, Wood, Sueu. Morreu todo mundo, viado. Você tá fazendo de maluco, viado. Viado, não é que tô aqui ainda porque nós é parceiro, viado. Ninguém tinha que quitar, não, viado. É só salvar que você já ganhou. Aí tu se faz de maluco, pô. Nada a ver, nada a ver, viado. Por que você não pediu pra ele salvar ontem, então? Porque não é início de jogo? Não é início de jogo o quê, viado? Vota na tua live, viado. Vota na tua live, viado. Alguém já para aí pra... Cara, 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 cara fez live ontem. Racha ganhou o bagulho e com medo de início de jogo. Mas tá bom, viado. Mas ninguém falou. Hoje eu falei pro... Ué, beleza, então. Por que não falou ontem? Tá bom, e o cara não salvou ontem, eu não vou salvar hoje. Foda-se. Cara, é porque ninguém pediu ontem, pô. Ué, beleza. E o cara não salvou ontem, eu não salvo. É isso, pô. Você tem medo de perder. Má, pelo amor de Deus, será? Posso perder aqui o quê? Dois meios seguidos? Não, pô. Isso não é medo de perder 50 reais. Você fica pobre porque não é impossível. Ai, eles vão me enganar. Eu tenho medo de eles me enganarem. Esses caras são foda. É isso, pô. Não gostei. Não gostei. Tô aqui porque nós é parceiro, velho. Era pra ficar jogando, igual um doente. Igual você ficou. Não faça isso. Ué, mas eu não pode ficar. Eu fiz live solo a vida inteira, pô. Qual a diferença? O que que muda? Não faça isso. Se for pra jogar só, só não manda mensagem no grupo chamando, cara aí. Para que ligado. E tu falou que ia jogar, cara. Aí tu quita e deixa todo mundo esperando, igual um otário, tá ligado? Para de ato, cara. Para de ato, cara. Não, assistindo não, viado. Mas eu não vou te salvar de graça. Eita porra, horraja. Tá bom, então. Eu vou jogar sozinho. Então joga, velho. Quita aí, joga sozinho. Igual tu fez. Morri, rapaz. Fica puto não, ai. Você é puto, você o bagulho é muito. Rapaz, quando eu ficar puto, ai. É significado de multiplicaçoinho. Cuidado aí para não enganar o parceiro aí, viado. Senão é foda, hein, Racha. É, ele tem que salvar a fera aí. Senão ele quita, tropa. Eu quito mesmo. Estou multipliquendo. Eu fiquei para jogar. Eu estou aqui para assistir ninguém. Eu vou quitar, hein. Vou ficar puto. Eu estou com depressão. Eu vou ficar, pô. A VLX já matou um monte aí. A VLX com 6 kills aí, rapaziada. Aí, Racha. É assim que você pode ganhar, Racha, hoje? Vou, caralho, é a última já, fio. E aí, Racha? Oxe. Não vai mais não, fio. Se matar o kill... 6 kills dele, Racha. Vai jogar, Racha? Viado, não. Vou mais não. Vou mais não. Quintei, viado. 12 kills dele, Racha. Olha direito. Viado, não é possível não. 6 kills já, viado. Vale, 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 bate. Vai. Eu não vou jogar, viado. E aí, Racha? Eu não vou jogar, viado. Eu falei. Não vou fazer o quê, porra? Que isso, Racha? Que isso, o caralho, porra. Começou jogar com 6 kills. Oxe, aí, ó. Eu caí, trocando o tiro, Racha. Já tinha até falado pra alguém me salvar, pô. É porque os caras é burro, pô. É, culpa dos caras, hein, Dax. Que morreu, pai, Dax. Sei lá, culpa dos caras. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também, menino. Tu é doida. Cara, que susto, viado. Olhei pra direita, mas vindo aqui. Porra. Tem bastante rápido, velho. Tem junto. Cadê todo parado, atirei. Aí, aí, Serau já não volta mais. Vai vir, Serau, não? Quero. Vai vir ou não, Serau? E aí, velho, Cheat? E aí, velho, Cheat? Morri, morri, Serau. Fudeu. Morreu, não. A senhora não fala. Vai voltar. Ele não vai voltar. Você pode salvar aí. Alguém vai salvar? Eu vou mesmo. Que isso, amigo? É muito bom estar aparecendo aqui pra você, velho. Sério. É a primeira vez que eu faço um anúncio com o meu próprio produto. Foi isso que eu aprendi. Quem é que vai que salvou aqui? Foi eu. Tá passando fome, né, do Bru? Tá na loja, né? Tô, passando fome. Tô tranquilo, não. Não tô bom de novo. O tempo passa e o bagulho vai ficar bom. O tempo fecha quando os pilantra ver, né, passar como... Essa aí é outra, Racha. Que isso, viado? Vale abrir, vale abrir, bunker. Vale, vale, vale. Tá aqui a arma aí, tu. Só pra dar um confere, vai aqui. Alguém. Alguém. Eu vou pegar uma alfa. Almas. Você tá apogando todo mundo, velho. Você vai perder, Racha. Já tá perdido mesmo? Como é que ganha? Não tá, velho. Vai morrer. Você só vale por 100, porra. 100 e o caralho. Se quiser, filho. Se quiser, filho. Não sai, não, viado. Ele chega na moralzinha, viado. Jogar na moralzinha. Matar um, dois, carrega logo o seis. Ele tem que fugir. Ele mata dois e fugir. Foge, né, Racha? Dá uma fugida pra... Porra, essa primeira partida aqui, eu caí, dei sorte, tá, cara? Caí mil. Peguei os caras trocando, peguei... Pode kill. Bora ver a segunda. Será que ele vai estar com sorte também? É sorte, porra. Eu acho que ele vai estar com sorte na segunda, que ele não queria falar não, mano. Eu acho que vai ter sorte, cara. Pronto, chegou a Boca aí. Boca, entra no lugar do Bach, Boca. Restaurante dessa semana, Boca. Ô, meu Deus do céu. Tô com fome, meu brother. E aí, mané? Ô, Boca. Tavam falando seu nome aqui, não era coisa boa, meu mano. Por quê, sério? Nem falo o quê, Boca? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, mano. Mas não era coisa boa, não. Eu vou falar... Você pode lhe falar, gente? Foi no bruxo... No bruxo, sentou a desgraça em você. Sentei a desgraça não, Boca. Ele falou... Falei das nossas pendências, patrão. Das nossas pendências, Boca. Acabou com a sua vida. Defamou você, Boca. Fala pra acabar com ele aqui, viagem. Ele falou que você tava devendo ele, que você não era homem o suficiente pra colar na calma, Boca. Tá isquerinho. Isquerinho sem gás da porra, menino. Falou, digo mais. Falou que tá quebrado. Hoje tá um ar diferente, viado. Aí, até o Bac aí. Apocalipse. Paralho, viado. Só reclamation hoje, mané. Só coisa boa. Vai querer ir do Bac chegou assim, Boca. O Bac já chegou assim, ó. Botei boca pra correr mesmo, rapaz. Agora quem manda é eu. Ué, cara. Se você acredita nos caras, só volta a live e escuta, patrão. Aí, Boca, chamou de otário. Aí, Boca, chamou de otário de mandar voltar a live. Mas não, viado. Que boa é essa, Boca? Esses caras não falam na minha cara. Esses barras na minha cara eles sabem que eu tava lendo ideia, viado. Eles sabem que eu tava lendo as ideias, viado. Por isso que ninguém fala na minha cara nada. Nada. O Boca tá mudado. Os caras caralho. Só voltar a live aí. Pô, os caras chamou até e você lhe manda uma rola, viado. Eita porra. Isso aí não falaram não. Que isso, mano. Isso aí não chamaram não. Caralho, tá abacalhando, viado. Com a criança, viado. Ô, Racha, tem que seguir o velho cheat, viado. Pra poder, sei lá, 8 kills dele, tá? Ô, Lacha, mentira. Você tá jogando a pochada pro barco, né? Não vou não, filho. Isso aí só foi a primeira. A primeira pra testarinha. Matou 8. Não vou mais. É 9. Olha, olha. 9. 10. 10 kills. Olha lá. E ela subindo lá. Eu não vou, Serol. Eu não vou. Mas você tá fazendo esse meio, viado. Não, viu? Bate o Serol, viado. Não, o Bruno tá de boa. O Bruno só matou um agora. Tá ruim. Não, o Bruno é porque ele foi matou. O Pacencio nunca mais perdi 16, viu, né? Rapaz, parece não que ontem ele fez 16, tá? Poxa, como assim, Serol? Ele fez, ele fez. Ele foi matado o brother também. O brother fez 19 ontem, viado. O que é isso, Boca? Não, pô. É, filho. De nada, os caras mudaram tudo, racha. Serol, ele não tava matando um, viado. Agora ele já tá matando 19. Racha, não. Tá com a tropa do palhaço, Boca. Viano, o Bruno nunca parou, viado. O Bruno sempre tá fazendo muito aqui. Agora chegou o Bac. Daqui a pouco o Bac, mas tá matando também. Não acha ninguém, viado. O Bac tá com 11 kills já, mas ele sai andando no mapa igual um doente a 12. Olha lá, racha. Vai lá, racha, reclama. Racha, que tá bom. Reclama o quê? Não tem o próximo não, filho. Calma, assim. Eu não vou pagar nem, vou nem pagar então, pô. Eu não vou pagar nem pra você pagar. Eu não vou pagar nem pra você pagar. Racha, 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 Racha. Viado, ele achou o mapa todo. Não, eu gostei. Asmei. Mas diz o Serol que eu ia tremer, tropa. Relaxa. Olha lá, tira no onda ainda, Bac. Vai racha. Vai racha, tira no onda ainda. Aí, racha. Tira no onda ainda. Aí, o Estela tá tudo vendo atrás de mim, viado. Mas como assim, Bac, tem a mãe não ganhar dinheiro de você, viado? Ó, Bac, você tá usando skin de arma, Bac? Já ainda era. Nenhuma? Zero skins? Tô, zero skins. Ixi, nem pra dar um alívio. Pô, Racha, nem pra dar um alívio, mano. Pra dar uma moralzinha. Certo, eu tô achando que ele... Caralho. Ele usou a skin aí e perdeu a partilha, viado. Eu tô... Racha, eu tenho certeza que ele fez isso. Rapaz, falaram aqui. Atirou com arma chipada. Perdeu, Bac. Já pode enrolar. Tchau, tchau. Eu já tô em clock, viado. Dei uma volta pelo... Viado, eu tô aqui em pique e não achei um cara, viado. Você não pode falar uma coisa pra você, viado? Fala comigo, meu fechamento. Suave, com 14 kills, Serão. Viado, foda. No suave, viado. Com a barba, com a barba doido, viado. Caçando o cara, Serão. Caralho, mano. No suave é foda, viado. No suave, mano. No suave, viado. Caralho. Feião, gráfico feião. Só pra fazer kill, boca. Ô, Bac, isso é sincero, mano. Bac, tá com skin de arma, só que ele tá no suave. Ele não vê skin da arma dele, viado. Ixi. E aí, Bac? Ô, Bac, o que faz pra nós ver? É mesmo, Bac? Cadê você? Vou lá no Bac, viado. Já não vamos ganhar mesmo essa partida. Não tem nem... Viu pra matar. Cai, morre. Cala, mano. Ele querendo morrer lá pra gente não ver as armas dele, ó. Ele tá querendo morrer pra gente não ver as armas dele, viado. E aí, Baczinho, tu vem, patrão? Tu vem, Bac? Vem ou não, Bac? Não, Bac. Não, 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 não. A gente não vê o caralho. Você vai vir pro meu... O que é isso, cara? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, ó. Eu quero ver sua arma. Bora, venha. Eu tô sem skin pra mim, viado. Ah, pra você que tá no suave e nós é besta. O ré, cara. Bata em skin também, que vem pra cá. Bora, vem aqui buscar as armas. Venha. Eu tô sem skin. Aí, Rans. E aí, o Bac? Aí, ó. Xiii. Ah, cara. Você vai ficar estranho, hein? Tô, tô com skin, viado. Mas, Viago é a única que não tava por quê, viado? Aí, ó. Eu gosto assim, obrigado. E aí, Rasha? Deu bom, Rasha? Oxi, deu muito. Algo é tributado, hein? A regra é clara, sem skin. Não, mas que pode? Só não pode ser... Não, não pode, você é teimoso. Não pode skin. Não pode. Não pode. Vai, vai, Boc. Defende o Bac, Boc. Defende o Bac. O Bac, pode skin. Eu uso, já. Não dá em nada. Você não paga. Você não paga, por isso você usa, rapaz. Se você fizesse o certo, você jogava. Vale skin. Vale skin. Você não pode skin. É tipo, tá? Pô, que não manda em nada aqui, viu? Vocês estão querendo roubar o cara, Viago. Para que é isso, pô. Regra, regra. Isso aqui é o meme. Regra, é regra. Regra, é regra. Você tem que roubar o cara, só que você tá ganhando. Regra, é regra. Regra, é regra. Se você... Regra, é regra. E o Bac não ganha outra pessoa, ganha seu merdinha. O chat tá falando que vocês estão mentindo, hein, cara. Tá mentindo ele, velho. Eu tô falando. Filling Spray. Se você aceitar isso, velho, pelo amor de Deus, velho. Não tem que aceitar. Viado. Aí não é não, Fernanda. Aí eu vou dar uma mãozada. Eu vou falar sério agora pro Bac, mãe. Pra não ficar ruim pra ele. Vou ver se tu concorda, Racha. O que que acontece? Ele tá com skin. Tá errado. Mas como é a primeira dele, a gente vai olhar. Se tiver atributo, ele rodou. Se tiver atributo, não muda em nada, assim, na jogabilidade. Mas se tiver atributo, se fodeu, Bac. É a pior que eu acho que ele não tava com atributo. Não, a gente vai ver. A gente vai analisar. Tu abre lá no discórdio. A gente dá uma olhada. Se tiver atributada, tu rodou. Se não tiver, aí é aquelas purelas. Agora vai ficar no destino. Tava atributada, meu. É, atributo é foda. Mas sem atributo, pra mim... Não dá pra entender esse boco. Ele ajuda o cara e põe forte com o cara. E o pai tava no jogo, hein, Racha. Tu salvou esse desgraçado e eu tava no jogo pra pelo menos empatar, viado. Olha, tava no jogo, Racha. Oxi, o cara tava com 15 e o outro com 11, menino. Mas te falar, até se tirar de nada. Salvou de graça, do nada, viado. Que porra é essa? Calma aí, bai. Passamos um dia, né? A escobaca de racha, rapaziada. Um jogo como, filho? Ele tá matando, já matou... Já matou dois depois que tu salvou, filho. Aí essas kills não vale não, porra. Um vale é uma porra. Vale sim. Um vale. O cara tava com 15 kills, galera. Tô com 12. Não, não, não joga, irmão. Não joga, não. Ih, você não vai jogar. Não, pai, eu sou besta, tá, tá. Oxi. Mas eu quero identificar, porra. Os caras tão tirando até aqui no bairro, você não? Pela de um, mano. De um, não. É só um, é só um. Ah, longe de uma peta, é só um, viado. Só pode jogar com arma, ele é só, rapaz. Quase, bai. Cara, eu tô com um a kill, viado. Um a kill, rodei a desgrama toda, viado. Eu também não achei ninguém nessa partida toda. Só um abacalhão na partida. Como assim, rapaz? 17 kills no baki, como assim, viado? Olha o último ali na esquerda. Dando soco ainda, vagabundinho. Rapaz, esse baki tá com a desgraça dentro do corpo, gado. Não é possível não, gado. 17 kills já, rapaz. Agora é a hora. Abre a live aí, baki. Ela tá muito... É, baki, zaga. Vai, baki, baki. Relaxa, baki. Live, baki. Nem há, nem...